Chegou! A bebê de mamãe! Renata, que dia que você vai me dar um beijo? Um balão na sua casa! Isso é hora de chegar? Olha, eu tenho uma explicação. Qual a explicação? Botei o endereço que você me mandou e eu parei em outra casa. Quando eu falei que eu tinha chegado, eu tinha chegado com uma hora longe daqui. Meu Deus! Onde nós estamos? Entra, gente. Já acabou a vida, já compramos, já acabou de novo, já compramos. Até a próxima!